As festas em honra da Nossa Senhora da Oliveira 2024, realizadas de 17 a 26 de agosto, trouxeram uma semana cultural diversificada, com atividades que foram do teatro a conjuntos musicais e exposições, encantando moradores e visitantes. No dia 24 de agosto, a celebração religiosa atingiu seu ponto alto com a Missa Vespertina. Alegria, és a Senhora da Oliveira, traz-nos a paz aos povos, muita tenora, olhai por estes teus filhos e tratos, e com retenha e com coração. Alegria, és a força que liga, ó Pai, ó Virgem Pura, Mãe de Jesus. Alegria, és a Senhora da Oliveira, traz-nos a paz aos povos, muita tenora, Alegria, às povos, muita tenora, olhai por estes teus filhos e tratos, e com pretenha e no Coreshão, Amém. De seguida, a tradicional procissão das imagens com a filarmônica de Fajão de Cima a tocar. Fajão de Cima a tocar. Fajão de Cima 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 Fajão de Cima